Cadê o Arena mais apaixonado do Brasil? Cadê a Ceilândia? Bora, Ceilândia! Fica de pé, Ceilândia! Bora fazer festa pra Jesus! Fica de pé, cê, cê... Fogo, 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 fogo! Cadê a Ceilândia? Cadê a Ceilândia? Cadê o Arena mais apaixonado por Jesus? Fica de pé aí, Ceilândia Fica de pé, todo mundo No três É um, é dois É três e Ceilândia 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 O mundo O mundo O mundo Glória a Deus Cadê o Patriotas aí? Deixa eu ver vocês Cadê o Flow? Cadê o Play? Cadê o Kings? Cadê o Bond? Cadê o Root? Desbravadores Cadê o Espartas? O Falcons? Cadê os Guardiões? Cadê a Ceilândia? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Pode sentar aí, em nome de Jesus Glória a Deus Glória a Deus Queridos Para quem não me conhece Eu me chamo Anderson Para quem me conhece Também, prazer E hoje eu vou falar Hoje eu tenho um prazer De estar numa arena jovem E trazer uma palavra E trazer uma palavra E trazer uma palavra poderosa Para você, meu irmão Sabe o que é isso? É o diabo querendo parar Mas diabo Eu tenho um recado Para você Debaixo do meu pé Em nome de Jesus Fala assim A vida Que eu queria ter Qual é a vida Que você queria ter? Qual é a vida Que você deseja Que Deus Te entregue? Eu quero falar com você Que está vindo hoje A primeira vez Ou você Que já é um líder De célula Deus tem algo poderoso Para você Em nome de Jesus Amém? Ceilândia Só que o que acontece Porque muitas vezes Nós não vivemos Tudo aquilo Que Deus tem Para nós Porque existe Algo chamado Comparação Você se compara Com quem está Do seu lado Você se compara Com quem anda Com você Você se compara Nas redes sociais Você compara O tênis O sapato A roupa Você compara O Instagram Você compara As amizades Você talvez Na igreja Está aqui Está comparando Se comparando Com o outro E o que rouba Aquilo que Deus Tem para você O que rouba O que Deus Preparou para você É a comparação Eu quero falar De alguém Chamado Davi Davi era um homem Segundo o coração De Deus E Davi Ele era o menor Dos irmãos Ele era pastor De ovelha E olha só Que louco Todos os outros Irmãos dele Eram guerreiros Estavam servindo Ao exército Do Senhor Só que Davi Ele entendeu Quem ele era Dentro da família dele Ele não ficava Se comparando Ele não ficava Olhando Ah mas o meu irmão Mais velho Ele é guerreiro Eu sou Um pastor De ovelha E na época Pastor de ovelha Era um cara Muito Era alguém Que Era jogado Ali de escanteio Ele não tinha O glamour Ele não tinha O prestígio De um soldado De alguém Do exército Só que Davi Entendeu Quem ele era Ele entendeu As promessas De Deus Sobre a vida dele Ele entendeu O propósito dele Deixa eu falar Arena jovem Quando é Que você vai entender O propósito De Deus Na tua vida Você Não nasceu O Rogério Não nasceu Para ser igual O Lucas O Lucas Não nasceu Para ser igual O Diego O Diego Não nasceu Para ser igual O Pastor Kelto O Pastor Kelto Não nasceu Para ser parecido Com Deus Fez Cada um De uma forma Amém E Deus te levantou Do jeito que você é Deus te levantou Com as ferramentas Que você tem Para você poder Fazer a diferença Às vezes Tem muita gente Que está insatisfeito Com a vida Que tem E ele começa A viver a vida Do outro Ele começa A querer fazer O que o outro Faz E ele se perde Arena jovem Eu quero falar Para você Que nos visita Deus te chamou Hoje meu irmão Não para poder Imitar as pessoas Do mundo Não para imitar O mundo Para poder ser aceito Deus te chama Hoje Para poder ser Igual a Jesus Cristo É com ele Que você precisa Se comparar É com ele Que você precisa Querer parecer É Jesus É a nossa Maior referência Então para de querer Mudar Para poder se comparar Para poder ser aceito Ah pastor Mas Pô pastor Eu queria ter tanto Um tênis top Um sneaker Pô mas eu não tenho Mas às vezes Aquele cara Que tem um tênis Não tem a paz Não tem a felicidade Que você tem Às vezes Essa pessoa Que você olha Na internet E ela mostra Tudo O que você Queria ter Quem aqui Já olhou um post De alguém E falou Caraca Eu queria viajar Igual ele viaja Levanta a mão Seja sincero Isso Vamos lá Tem mais gente Levanta a mão Isso Pastor Eu queria ter o tênis Igual Eu queria poder Comprar os tênis Igual Fulano de tal Compra Deixa eu ver Isso As mulheres Nossa Eu queria Comer Igual essa mulher Come e não engorda Tem umas mulheres Que é Uns homens Tem uns homens E umas mulheres Que os bichos Ele come Vai pra onde Aquilo Que não engorda Você fica se comparando A todo tempo Deixa eu te falar algo Eu cuidei de diversas pessoas Durante todo esse ano Na minha caminhada cristã E eu vi várias pessoas Que eram admiradas Na internet Pessoas que eu cuidava Líder Caraca ela posta uma coisa Caguei Cinco mil curtidas Todo mundo curtia E muita gente Querendo ser igual Ser igual Só que aquela pessoa Ela só tinha aquilo Mas ela não tinha Aquilo Que outros líderes tinham O Espírito Santo de Deus A presença de Deus O poder de Deus A unção de Deus Eu quero te falar o seguinte Arena jovem Deus te trouxe aqui Meu irmão Pra te falar algo Você tem uma identidade Você é filho do Deus vivo Então para de se comparar Com os filhos do mundo Para de se comparar Com quem ama o mundo E começa a olhar Pra quem ama a Deus E começa a seguir Jesus Porque Ele vai te levar Aonde você deseja Em nome de Jesus Qual é a vida Qual é a vida que você quer ter Ô Davi Você consegue colocar Aquela primeira foto Rapaz Olha ali Pega aí Moleque Tá vendo esse cara Que só tem orelha e cabeça Sou eu Ninguém acredita Também pastor Trinta quilos Mais magro É Eu deixei de falar Há anos atrás Agora é quilos Atrás Olha só E cabelo Cabelo eu tinha Olha só Isso daqui Foi dia Três de outubro De dois mil e oito Nesse dia Eu fumei Trinta e cinco cigarros Em duas horas Antes de entrar no ônibus Eu falava Esse é meu último cigarro Esse é meu último Esse é meu último Esse é meu último Esse cara de boné branco E era o nosso líder Do meu lado direito Ali tá meu primo Meu outro primo Do lado esquerdo aqui Tá um primo meu também Esse de vermelho aqui É o obreiro Voni Da equipe Fire Continua barrigudo E esse é o Alberto Que eu não sei que fim deu Enfim Deixa eu falar pra você Pastor O senhor tá falando Da vida que eu queria ter Até dia dois de outubro De dois mil e oito Eu queria ter uma vida Totalmente diferente Daquilo que Deus tinha pra mim Eu achava legal Andar armado Caraca Que top Eu achava top Fumar Beber Usar drogas Ir pro frevo Fazer várias coisas Tá no mundo Ser considerado Na quebrada Eu era Mas Deus falou o seguinte A vida que você quer Não é a vida que eu te preparei Deus me chamou Deus falou Tá na hora de você servir a Jesus Eu quero falar pra você Que entrou nesse Nesse arena aqui hoje Em nome de Jesus Deus tá te chamando Não pra viver a vida Que você tanto deseja E como as pessoas do mundo Ele tá te chamando Pra viver a vida Que ele escreveu pra você Em nome de Jesus Líder Entrega sua vida pra Jesus Aluno Entrega sua vida pra Jesus Ceilândia Entrega sua vida pra Jesus Nós não precisamos Nos comparar com ninguém Porque nós temos Uma identidade Sabe por que eu entrei Que o céu tá azul Porque azul É a cor da Ceilândia Meu irmão É a cor da igreja Mais apaixonada Por Jesus Tem Ceilândia aí Você tem que ter orgulho Meu irmão Para de se comparar Com o outro De que igreja Você faz parte Da Ceilândia A igreja mais apaixonada Por Jesus A igreja mais louca Por Jesus Para de se comparar Para de ficar olhando Pro outro Para de querer ser igual O outro Apa Você fica comparando Sua equipe Você fica comparando Seu líder Você fica comparando Seu pastor Deus sabia que o seu líder Era assim Deus sabia que o seu pastor Era assim E por isso Ele confiou a sua vida Na mão dele Então por que você Não tá confiando Ele te chamou Ele te escolheu E ele te colocou No melhor lugar Às vezes Esses copos Aqui ó Consegue pegar Aqui câmera Pode tirar Aqui do Cadê Era bom Jerônimo Aqui né Isso Olha aqui Às vezes Você é como Esse copo Aqui Aqui Jerônimo Tá pegando aí Às vezes Você tá igual Esse copo Aqui ó Você tá tão Vazio de Deus Que você Você começa a olhar Pros outros Que estão no mundo Aqui Jerônimo Sai não Homem de Deus Olha aqui então A câmera Às vezes Você tá olhando Pra quem tem Um pouquinho E aí você Fica mendigando O pouco Que aquela pessoa Tem Mas ela só pode Te dar um pouco Sabe por quê? Porque ela não tem muito Às vezes líder A única A única coisa Que aquela pessoa Que você tanto admira No Instagram Lá na internet Às vezes é um cara Do mundo Às vezes você chegou Aqui e você tá Admirando pessoas Cantores Ídolos Poinqueiros Jogadores E aí você fala Caraca eu queria ter Tudo aquilo que ele tem Deixa eu te falar Às vezes Ah passou O cara é milionário Pois é Às vezes ele é tão pobre Tão pobre Tão pobre Que a única coisa Que ele tem é dinheiro E a única coisa Que ele queria ter É o que você tem O Espírito Santo de Deus Ah pastor Mas o fulano É diferente de mim Isso meu irmão Deixa eu te falar É nas diferenças Que Deus faz a perfeição Cada pastor ali Cada bispo é diferente Age de uma forma diferente Lidera de uma forma diferente Cada líder Lidera talvez Mas todos Têm o mesmo propósito Uma mesma missão Te ganhar Para Jesus Mudar a tua história E fazer sua vida Ser transformada Para de se comparar Para de ficar olhando Para de ficar querendo Se encher Com micharia O que o mundo Pode te dar É só isso daqui Talvez um pouquinho E aí você bebe E fala Ah eu preciso demais Zaqueu Olha aqui pra mim Arena jovem Olha aqui pra mim Você que está em casa Zaqueu Foi o homem Que tinha tudo Zaqueu Ele era cobrador De impostos Ele era rico Ele tinha muito dinheiro Mas ele não tinha algo Jesus Cristo E ele falou Ele ouviu falar de Jesus Ele ouviu Jesus Ele sabia que Jesus Estava passando por ali Ele foi até Jesus Subiu em cima da árvore Chamou a atenção de Jesus Zaqueu não se comparou Com os outros Ele falou Eu preciso chamar a atenção de Jesus De forma diferente Eu não vou pro meio da multidão Eu vou me destacar Porque o meu lugar Não é ser cauda O meu lugar é ser cabeça Ele subiu na árvore Chamou a atenção de Jesus Jesus foi até a casa dele E Zaqueu falou Senhor Eu tenho tudo Mas se eu defraudei alguém Eu estou disposto a pagar Muito mais Zaqueu Estava disposto a abrir mão Daquilo que ele tinha Para poder receber Aquilo que só Jesus Poderia te dar E a pergunta hoje Para você Arena Você está disposto A abrir mão De tudo isso daí Que você tem Para poder viver Tudo aquilo que Jesus Quer te dar As vezes você fala Pastor Eu queria essa história Mas Jesus está falando Ei Eu te chamei Para um propósito Eu te chamei Para uma missão Eu te chamei Para algo poderoso Eu quero te falar Líderes Talvez você está aqui E está frustrado Com a sua liderança Tem muitos líderes Que as vezes Se frustraram Com a liderança Talvez não tiveram Os resultados E falaram Pastor Eu vou entregar Eu vou cuidar Da minha vida Deixa eu te falar Uma coisa Deus não te chamou Apenas para cuidar Da tua vida Deus te chamou Para poder ajudar Milhares de pessoas Que estão precisando Lá fora Existe um clamor 20 mil vidas E você É uma dessas pontes Em nome de Jesus Pastor Mas será que Deus Vai me usar Eu não prego Igual os pastores Eu não Eu sou tímido Eu tenho dificuldade De falar Quando eu aceitei Jesus Que eu fui Para o revisão De vidas Eu levei uma pessoa Rogério Gaguejando Para o revisão Ganhei líderes As vezes vocês não Prestam atenção Em pessoas Que estão aqui Dentro do culto Eu ganhei uma pessoa Dentro do culto No meu segundo Revisão de vidas Eu mandei ele E depois ele foi Tirar a onda comigo Ah Mas você estava Pregando Gaguejando É realmente Eu não pregava Igual Cara O bispo Maurício Na época era Pastor Maurício Não pregava Igual ele Mas Eu entendi algo Eu tenho algo Eu tenho persistência E ele fala É Me levou Para o revisão Gaguejando Pregou para mim Gaguejando Gaguejando Eu te levei Para ter um encontro Com Jesus Gaguejando Tua família Está feliz Com a sua transformação Gaguejando Eu não parei E a sua vida Foi transformada Eu tinha um irmão De discipulado Que para poder Arregimentar No arena Ele saia no dia Duas horas da tarde E trazia Quarenta pessoas O cara Era um monstro Eu tinha Eu tinha que ir Arregimentar Tinha que passar Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Jejum Até depois Do arena Só parava Só entregava O jejum Aí tinham aquelas mochilas Quem lembra daquelas mochilas De jogador Dois pãos de sal Todo amassado Com manteiga E uma E uma Garrafinha Com água Mineral Aí no meio Do futebol Eu tirava Os dois pães Aí minha consolidação E aí líder Me dá um pedaço Falei Você está sem comer Desde que horas? Não Eu lanchei Antes de vir Então fica de boa Na broca Deixa eu te falar Uma coisa Eu não fiquei Olhando para o meu Irmão do lado Porque Deus Deu um dom Deu um talento Para ele E Deus me deu Outro completamente Diferente Eu quero te falar Em nome de Jesus Deus deu um dom Que é só seu Davi não ficou Olhando que os irmãos Eram guerreiros Deus escolheu Alguém Que não era guerreiro Deus escolheu Um pastor de ovelha Deus escolhe Os que não são Para envergonhar Os que são E provar Que é o poder dele Que se manifesta Através da sua vida Em nome de Jesus Deus quer te usar Meu irmão Deus quer fazer O sobrenatural Para de ficar Querendo Um golinho Das pessoas Que estão Do seu lado Não Eu quero ser igual A você Me ensina Deus não te fez Para ser igual A ninguém Quando você Entende Quem você É em Cristo Você vai parar De mendigar Deus não te fez Para mendigar Deus não te fez Apenas Para ser cheio Deus tem algo A mais Para você Segura aqui Para mim Rogério Quando você Entende Quem é Em Cristo Olha aqui Para mim Você vai parar De ficar olhando Para os outros Você vai parar De ficar mendigando Um pouquinho Para os outros Você não vai ser Apenas cheio Eu quero te falar Em nome de Jesus Deus vai te fazer Transbordar Líder Deus vai fazer A sua célula Transbordar Ei A tua casa Vai transbordar As tuas finanças Vão transbordar Ei Não vai dar conta Meu irmão Você vai ter que Dividir a bênção Com alguém Porque O Senhor Jesus Entrou na tua vida Quem vai transbordar E dá um amém Bem forte Quem crê nisso Dá um amém Você viu que está Gordinho Mas ainda sobe Nas coisas Olha aqui Para mim Porque o que Deus tem Para você Não se compara Aquilo que Deus Estabeleceu Para uma pessoa É dele Mas o que Deus tem Para você É isso Que vai acontecer Líder Sua célula Não multiplicou Até hoje Eu quero falar Em nome de Jesus A sua célula Vai frutificar Em nome de Jesus Você que entrou Aqui hoje Jesus vai entrar Na sua vida Davi Põe a foto Há dois Davi Eu acredito Em você Davi Dia três De outubro De dois mil e oito Eu entrei Naquele Revisão De vidas Viciado Sem identidade Sem nenhum Documento Sem sonho Sem perspectiva Hoje Anos depois Deus me deu Uma família Deus me deu Uma esposa Maravilhosa Deus me deu Um filho Deus me deu Condições financeiras Deus me prosperou De forma sobrenatural Deus me deu Uma equipe Deus me ungiu Pastor E é isso Que vai acontecer Com você Em nome De Jesus Você não é o João José Você é você E eu quero Chamar você Em nome De Jesus Que está cansado De se comparar De ficar olhando Para o lado Você Que quer viver Tudo aquilo Que Jesus Tem para você Ceilândia Deus tem algo Poderoso Para a gente Você que quer Transbordar De Deus Sai do seu lugar Em nome de Jesus Pastor Eu quero viver Algo novo Sai do seu lugar Líder Obreiro Diácono Missionário Pastor Eu quero viver Algo novo Talvez você Não está se comparando Com o outro Mas você está se comparando Com o seu passado Eu quero te falar Que a glória Que Deus vai derramar Sobre você É muito maior O teu ministério Vai fortificar Cada vez mais O que você não viveu O que você viveu Não se compara Com aquilo Que o Senhor Jesus Vai te fazer viver Eu queria que você De joelhos Começasse a falar Com Deus O Arena louvou Vai cantar uma canção E você vai falar Com Deus agora Senhor Em nome de Jesus Eu quero transbordar Mas para transbordar Deus Eu tenho que parar De me comparar De ficar olhando Para o lado Eu não prego Igual o outro Eu não tenho dinheiro Talvez da outra pessoa Ainda Como a pessoa Prosperou Talvez ela Entenda um princípio Que você não entendeu Vai falando com Deus Senhor Jesus Hoje eu tomo a decisão De parar De olhar para o lado De parar De olhar para trás A palavra de Deus Fala Esquecendo-me Das coisas Que para trás Fico Prossigo Para o alto O Senhor Jesus Tem algo poderoso Ele vai te fazer Transbordar Da unção De Se eu me humilhar Diante do teu altar E sacrificar Aquilo que me custar Tu inclinarás Os teus ouvidos Ao meu clamor Hoje é seu dia, Arena Rabalabalabaxei Pois vale um dia No centro do teu querer Que toda a vida Sem jamais te conhecer Tu és minha fonte Minha colheita Minha herança Se eu me humilhar Se eu me humilhar Diante do teu altar E sacrificar Aquilo que me custar Tu inclinarás Os teus ouvidos Ao meu clamor Mais vale um dia No centro do teu querer Que toda a vida Sem jamais te conhecer És minha fonte Minha colheita Minha herança Vai falando com Deus Senhor Eu decido hoje Ser aquilo que o Senhor Me chamou pra ser Eu sei que eu sou filho Eu sei que eu sou profeta Eu sei que eu sou escolhido O que o Senhor Deus tem pra mim É algo único Especial É diferente Sim Oh Deus me leva Em nome de Jesus Vai se colocando em pé Toda a igreja Toda a igreja E eu queria que você Fechasse os seus olhos Levantasse as suas mãos Pastor Eutinho Vai cantar novamente Esse refrão E Ceilândia O nosso louvor É incomparável A nossa forma de adorar É incomparável A nossa entrega É incomparável Então eu quero que você Levante as mãos Eu quero que você Abra a tua boca E eu quero que você Declare Em nome de Jesus Me humilhar Diante do teu altar E sacrificar Aquilo que me custar E me inclinar Os teus ouvidos Ao teu clamor Mais vale um dia No centro do teu querer Que toda a vida Sem jamais te conhecer Tu és minha fonte Minha colheita Minha herança Aleluia Fala assim Senhor Jesus Nesta noite Eu entrego a minha vida Senhor Muito obrigado Porque o Senhor Tem uma história pra mim A história que eu quero A vida que eu quero É aquela que o Senhor Preparou Eu entrego o controle Da minha vida Nas tuas mãos Hoje Eu decido Parar De me comparar Porque o Senhor Me fez Pra viver algo único Algo poderoso Se você crer nisso Dê uma salva de palmas Pro Senhor Jesus Pode voltar Pro seu lugar Até a próxima Tchau 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 Obrigado.